A audiência pública que está sendo realizada na noite desta quinta-feira aqui na Câmara Municipal de Sorriso tem como objetivo principal tratar de licitações, prestação de contas e esclarecimentos referentes a obras que estão paradas ou abandonadas aqui no nosso município. Entre elas, obras direcionadas à educação, saúde e também infraestrutura e desenvolvimento econômico e social. Nós temos algumas obras em Sorriso, algumas atrasadas, outras paralisadas e outras abandonadas. Obras que impactam diretamente no dia a dia das pessoas. Por exemplo, a escola técnica profissionalizante lá da região leste, uma obra que começou a ser levantada há quase nove anos. Nessa obra há quase nove anos começou a ser construída. Era para estar pronta já e ter formado muita gente. A gente sempre escuta aqui em Sorriso, tem muita vaga de emprego, mas falta mão de obra qualificada. Aquela escola é justamente por isso. Era onde o trabalhador, a trabalhadora, o filho, a filha, o jovem, o adolescente ia poder fazer um curso de qualificação de graça, bancado pelo Estado. Mas, infelizmente, a obra está abandonada. Temos outras obras também que estão em atraso. Por exemplo, a creche do bairro Terra Brasil. É uma obra que deveria ter sido entregue no ano passado, em julho do ano passado. E ainda não foi entregue. Quantas mães que precisam trabalhar para ajudar no sustento da casa, para ajudar no orçamento familiar, não pode trabalhar porque falta vaga para deixar seu filho ou sua filha numa creche. A própria hemodiálise também, que já deveria estar pronta. Os pacientes têm que ir para a Sinop três vezes por semana. Três horas da manhã o primeiro paciente já está no ponto para esperar o ônus. Então, são obras que têm impacto diretamente na vida das pessoas aqui em Sorriso. Membros do Poder Executivo estiveram presentes na reunião para representar as secretarias que são afetadas com o atraso das obras. Quando as construções foram iniciadas, licitações foram realizadas para garantir a efetiva conclusão dos projetos. Agora, o protocolo requer nova análise dos contratos para verificar quais serão mantidos e quais serão alterados, repassados para o segundo colocado do processo licitatório, ou mesmo se novas licitações serão abertas. A policlínica da região leste, por exemplo, lá em frente ao CTN, uma obra de dois milhões e quinhentos mil reais. A última informação que eu tive é que foi rompido o contrato. Você rompeu o contrato, agora a gente precisa saber. Vai chamar o segundo colocado, vai ter que licitar de novo. Então, é por isso da audiência pública. Realmente, para a gente saber o que está acontecendo. Aí não fica aquilo diz, ah, isso está desse jeito, isso está daquele jeito. Não, a gente quer saber das autoridades competentes, né, que tem o poder legítimo para isso, para nós falar, ó, essa obra está assim, essa obra vai ter que licitar, essa obra vamos chamar o segundo colocado. A gente precisa saber, porque a comunidade quer uma resposta. Após terem sido devidamente apresentadas, as obras e seus respectivos valores serão destinados aos setores responsáveis de cada secretaria da Prefeitura Municipal de Sorriso, ainda sem prazo para finalização. Obrigado. Obrigado.